Música A gente está aqui na Maravilhas do Lar, acertando as últimas coisas para o nosso workshop de sexta-feira. Os dois horários já estão estourados, então o pessoal que fez as inscrições, venham, que está super legal. E quem não fez a inscrição e quiser vir para bater um papo, tirar uma foto, venham também. Vou escolher aqui panelas para fazer o pão de queijo frito e a coxinha, estão inspirados. Olha essas opções de recipientes para colocar uma água aromatizada com várias frutas coloridas. Fica chique, fica lindo e fica uma delícia. Pessoal, esse era um stories que eu queria fazer já tinha muito tempo. É com muito orgulho que eu venho aqui dizer que, finalmente, a Magrela está entregando em Niterói. Sim, foram muitos pedidos. A gente sabe que Niterói tem uma comunidade low carb super importante, então a gente está super feliz com essa notícia e eu vou escrever aqui no próximo stories todos os bairros e regiões em que a gente entrega, tá bom? Aí é só você entrar no nosso site, se cadastrar, colocar o seu CEP e você vai receber a sua Magrela em casa. E aí E aí E aí E aí E aí